OU! Posso saber o que está acontecendo aqui? Ué, estou trabalhando. Cadê o rapaz do laboratório, hein? Vou aproveitar que estou em jejum, vou fazer um check-up geral. Não é porque estou precisando não, tá? Porque estou jovem, bonita, cheia de colágeno, estou num pique danado. Desculpa o atraso, gente, mas é que essa vila é tão cheia de encantos que eu acabei me distraindo. Prazer, Sérgio. Oi, olha, eu sou a dona da vila, sou a dona do funcionário, sou a dona da porra toda. Ela também é esposa do selo perso. É, mas também isso não quer dizer nada, pelo perso a qualquer momento já foi e ninguém é de ninguém, né? E onde é que está esse selo perso que eu ainda não vi? Ele já já passa aqui, ele está vivo. Mas aqui, enfim... Bom, podemos começar? Vamos, vamos, a gente está só esperando você. Maravilha, então. Você também é atriz? Sou, sou atriz. Não, não é não. Sou sim, sou sim, tá? Já fiz muita coisa, muita coisa mesmo. Ah, é? E já fez TV também? Fez TV Colosso, mas não é da sua época, tá? Vambora começar! Isso aqui é Fátima Toledo, tapa na cara. Vira pra frente. Vai. Vamos fazer aqui, você vai fazer uma sementinha descendo aqui, ó, na árvore, vai descendo e vai sentindo essa semente. Olha só, desculpa, mas isso não é um pouco básico demais, né? Ué, vai dar problema agora, Sérgio? Porque Tony Ramos veio aqui ontem, fez um caroço de manga peluda, não falou nada, não deu problema, não teve uma alteração. Aí chega você que é... Bora! Vambora, gente. Vamos fazer um outro aqui, vou mudar pra você. Vamos? Vamos fazer um trabalho de respiração se fuxipar. Esse é bom, tá? Fuxipar, 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 fuxipar. Você também já fez demais, cara. É, esse é muito, esse é muito primário. Muito base. Muito primário que você faz no Diagra Frágrima. Esse aqui é o Diagra Frágrima. Esse agora entrou pela pleura, saiu pela... Ih, vai dar certo, não, gente. Ih, ah, puxipar. Vamos pular o aquecimento, vamos direto pra cena. Eleonora, não quer propor alguma coisa? Quero, tá aí, eu quero propor uma coisa. Por que a gente não faz, então, uma cena assim, um casal no motel? Sei lá, falei uma loucura, eu louca. E o que acontece durante essa cena? Sei lá, sabe o que vai ter acontecido? Assim, eles roubaram o marido da mulher, né? Roubaram os diamantes, aí foram pro motel, pegaram o todinho, meu marido morreu, pra já ficar livre do marido. E aí eles fugiram. Meu amor, agora somos só nós dois. Isso. E esses diamantes, vamos fugir. Mas vamos transar antes. Não pode transar porque ela é sua prima. Não podemos seguir com isso. Você é minha prima. Mas olha só, não tem problema nenhum, porque eu odeio minha família e já morreu todo mundo. Vem cá, vem com a mamãe. Não pode porque ela é gêmea da outra. Você me enganou durante todos esses anos? Eu não sei mais quem é você. Mas eu vou explicar. Eu sou aquela que você achava que eu era. Porque eu era outra gêmea que trocaram de nome. Só isso. Resumindo, eu sou acerta. Dá um beijo aqui, velho. Beija, Torte Manca. Me beija pela última vez? Eu tô morrendo. Tire as suas mãos imundas de cima de minha mulher, seu pilantra. Salacário. Achei. Era exatamente isso que eu tava procurando pra novela. Ué, mas a novela é o quê? Walking Dead do Brasil? O senhor não é aquele ator, o Sérgio Maroni? Seu Luperce. Seja bem-vindo à nossa vila. Que prazer. O prazer é todo meu, seu Luperce. Me conta, como é que é o seu dia aqui na vila? Eu acordo de manhã, ouço o rádio, tomo um cafezinho, brigo aqui na vila, cobro dos inadimplentes e depois à tarde tomo uma pinguinha e à noite tomo a minha sopa e vou pra cama. Encantador, Sérgio Luperce. Me conta mais. Eu vou, né? Vou andando assim. Vamos passeando, vamos sim. Bom, só sobrou nós dois. Dá um bichinho, já. Ah, garota. Sai. Você imaginou que você fosse estudar e tá fazendo isso, Heloísa? Realmente. Também. Rick, eu quero falar com você. Oi. A Chiara é restrita a funcionário, senhora. Eu quero saber que história é essa de lotérica. Eu quero saber que golpe é esse. Não tem golpe não, senhora. Eu precisava que você saísse daqui da área, senão eu tenho que chamar a polícia. Olha só, só quero dizer o seguinte, lotérica precisa de alvará, alvará precisa de assinatura, assinatura precisa de mim. E se não tem golpe, não tem eu. Olha, a gente tá sem golpe aqui no momento. O que a gente tem aqui é um bolão, se a senhora quiser ficar milionária. O que você acha? Você acha mesmo que eu vou deixar o meu dinheiro suado com você? Suado só se for de sovaco, né? Que o seu dinheiro não é seu, seu dinheiro é seu luperce, você é pilantra. Não, coisa linda, o dinheiro é meu. Você não sabe o que sacrifício que eu faço acordando com aquela carinha todo dia pra poder garantir dois contas no bolso. E choca, boba. Você acha? Choca. Porque assim não precisa esperar seu luperce morrer. Você fica rica junto. É, né? Não é uma ideia, não. Ah, vamos embora. Vou jogar, vou jogar aqui, me dá 100 reais. 100 reais. É um é 100 reais. Um é 100? É. Então tá, me dá dois. Dois. Dois, pronto, 100. Mas aí é 200, né? Dois é 200. 100 é 200. Não, não, não. Amor, isso pras pessoas normais. Agora, pilantra sênior como eu, tá certo, tá? Sai fora com esse ovo atolado dentro da cabeça. O periquito. É, sem noção. Aí, Richard, toma. Pega aqui tua parte. Aqui, ó. Ai, esse povo é muito burro da vila, cara. Cara, Violeta, a gente não vai jogar nem pelo menos aquele jogo baratinho? Não, pra que jogar? Não dá pra ganhar na loteria, não. É uma chance em 50 milhões. Vai que a gente é esse um. Ah, você já ganhou alguma coisa? Nada, nada, nada. Então relaxa, cara. Gente, ainda dá tempo de eu participar do bolão? Agora você vê, né? A pessoa desapegada no dinheiro tem uma serenidade no meio da fuça, né? Não, sabe o que é? Eu fui tirar um cochilo e tive um sonho premonitório que todos da vida jogavam na loteria e ficavam muito ricos. Só um minuto, Tess. Violeta, a Gnoma sonhou, cara. Não, mas o que tem a ver isso, cara? Eu sonho com o Caio Castro todo dia, nunca peguei ele. Mas você me falou que ela acertou que o Sinclair caiu, cara. Mas o Sinclair tem um desequilíbrio, ele cai parado na rua. Então vai. Quanto que dá? Quer apostar, então? Ah, eu gostaria. É cem reais, senhora. Ah, sim. Obrigada. Violeta, eu tô achando melhor a gente fazer esse jogo, sabia? Tá bom. Se você vai ficar mais tranquilo, a gente faz esse jogo, tá? Mas a gente vai ser honesto com a sua metade da falcatrua. Na verdade, eu precisava só que carregasse meu celular. Como eu não avisei pra minha equipe que eu quebrei o carro, que eu tô aqui no meio... Onde eu tô mesmo? Ah, você tá na vila. Ah, é, então. Eu preciso mandar um localizador pra eles, preciso, né? Pode carregar pra mim, por favor? Posso, claro. Só demora um pouquinho pra carregar, porque a casa da Violeta é gato. Então demora um pouco, né, Violeta? Mas não muito, né? Preciso avisar o pessoal que eu tô aqui. Não, tá rapidinho. Não rouba o celular da garota, hein? Vem, vou te mostrar aqui a... Vamos lá. Alô! Oi! É da produção? Oi! Aqui quem tá falando é a nova agente da Nayara? Isso, é Violeta. Eu tô ligando só pra dizer que ela não vai mais fazer o show. Tá cancelado hoje, tá? Não, tá bom, então. Obrigada, tchau! Meu, que apresentou! Tô acreditando que eu vou consertar o carro de Nayara Zevedo. Eu não tô acreditando que você vai consertar meu carro, amiga. Demora. Não, aqui é rápido, rapidíssimo. Sou mais rápida da vila. É rápido até demais, né? Eu, hein? Vai com calma, hein? Conserto o carro dela com calma pra não dar problema depois. Que isso, Rick? Aqui é rápido. O que que aconteceu? Na verdade, amiga, ele vem engasgando, engasgando, de repente, chegou aqui e parou. Engasgou e parou? Parou, não liga mais. Ih, isso é alternador. Conserto rapidinho. 10, 15 minutinhos. Ih, alternador tem que tomar cuidado, hein? Tomar cuidado, alternador é perigoso. Consertar esse carro direito, depois esse carro sai daqui, pega fogo, essa garota capota no caminho. Certanejo aqui na bota esperando a gente. O que é isso? O que é isso? Duvidando da minha eficiência? É, rapidinho. Espera aí. Só um minutinho. Falo com você? Só um minutinho. Eu preciso que você demore pra consertar o carro dessa garota. Rick, eu não sei qual é o golpe que você está querendo dar, mas aqui na minha oficina é padrão, qualidade e confiança. Com licença. Ah, eu tô com um padrão, qualidade maravilhoso na chantagem também. Eu tava pensando em ligar pra Brenda pra contar que você fica esfregando essa virilha no chapisco ali atrás com o Jonathan. Tá afim? Não, falei que esse padrão de qualidade e confiança até a par da manhã, a par da tarde foi liberado. Qual é o diálogo aí? Maravilha, só um minutinho. Maiara. Tchau. Demore com o carro. Seu carro vai demorar um pouquinho, mas ela vai resolver pra você, tá linda? Ih, é. Achei que ia ser rápido, mas aqui ó, fumaça aqui tá vindo de todo o carburador aqui ó. Subindo aqui, tá vendo? Cadê fumaça, amiga? Tá vendo aqui? Vai demorar um pouquinho. Deixa eu atrasar, amiga. Tá gostoso. Vai cantando pra mim, vai crescendo a voz aí. Ah, tá. Tá, tá. Violeta, Violeta. Gente, como é que a gente vai fazer pra agora pra convencer na Era Zevedo de cantar aqui na vila? Bom, eu acho que o que a gente pode fazer? A gente pode fazer ou botar um Boa Noite Cinderela ou um sequestro. Sequestro não dá porque tem toda uma infra. Eu tô sem opala, tô sem mordaça, tô sem infra de locação de cativeiro. Não tem como. De repente, passar a perna mesmo. Pode ser também. Oi, é da funerária Fim de Linha? Tudo bom? Vem cá. Eu queria fazer o orçamento de um caixão. Não, madeira não, que é muito caro. Pode ser PVC? Não, não, eu não sei porque o corpo tá sumido. Não apareceu até agora, você acredita? Sumiu. Não, deixa eu explicar. É que na verdade eu tô querendo fazer uma coisa assim, já pra calentar meu coração, entendeu? É. Ah, sai calentar, sumiu, a gente faz um enterro simbólico, joga uma flor. Mas o que eu tô querendo mesmo é saber se vocês podem me dar um atestado de óbito, pode ser? Não, se ele aparecer é o problema dele. Não tem nada com isso, já enterrei. Não, enterrei, já superei, já vivi o luto e já foi. Oi, alô? Alô? Perro. O que foi? Nada, funerária, encebando. Não pode me dar um atestado de óbito só porque não apareceu o corpo de Luperce. Claro, meu amor, pra ter o óbito precisa ter o óbito, né? Pra ter o atestado de óbito você precisa ter o óbito. Sim, meu amor, mas ele quer uma coisa burra, ele quer que eu prove que Luperce morreu. De repente a gente consegue isso pra você, hein? Ih, a outra, falou em falcatrua, ela já brota do chão. Nossa, só quero ajudar. E vocês por acaso têm experiência nesse ramo de trabalho? Claro que temos, Violeta tem faro, ela pode achar o corpo do seu Luperce num segundo. Gente, vocês não estão entendendo, eu não quero achar Luperce, eu quero enterrar Luperce. Olha, a gente também pode acionar uma empresa nossa que a gente tem, que a gente deixa correr paralelo, tá? Que é uma empresa que a gente faz muito enterro sem o corpo, né? Sabe Elvin Perley? Tem o... Lembra aquela frase, Elvis não morreu? Ahn. Na verdade foi a gente que enterrou ele, tá? E ele tá morando aqui perto desse aquarema. Michael Jackson, tá ligado aí, Michael Jackson? Sim, lógico. A gente fez todo aquele cerimonial pra ele, mas ele fez tanta plástica. Sabe Simone e Simaria? Simaria é Michael Jackson. Mentira, gente. Mentira. Então vocês podem resolver meu problema. Podemos, mas tem um custo, tá, senhora? É? Não tem problema nenhum. O custo são aquelas pratas minhas que vocês roubaram na minha casa. Que pratas? Aquela ali. Todas aquelas que estão ali em cima. Pô Violeta, você nem pra esconder a prata, cara. Olha só, fazer o seguinte, quero isso o mais rápido possível. Tô precisando resolver porque amanhã eu já quero tá livre desse luto, vai. O enterro logo. Gente, a gente é muito gênio, Richard. A gente ficou com o dinheiro da prata, a gente ficou com o dinheiro do selo perso, a gente tá ganhando todas as jogadas. Agora a gente precisa depilar selo perso. Então vai lá fazer isso. Então eu vou querer o dinheiro todo pra mim. Porque nem 20 anos de análise resolve um trauma do que é a gente ficar depilando selo perso. Não, eu vou fazer esse sacrifício pela dupla. A gente é uma dupla. Vamos lá. Tcharam! Gostou? Violeta, onde é que você arrumou esse polidance ridículo? Ué, não tem aquele negócio que eles descem assim, os bombeiros? Não achei aquele pau. Aí eu peguei esse polidance aqui na casa de uma amiga minha. Deixa de ser ridículo, mas você não tem nem técnica de polidance. É que não tem aqui, ó. Ô! Cara, é muito sem noção, né? Olha lá. Mas você então, você sabe? Eu não mandei... Cagou, Richard? Cagou. Cagou. Para de show. O que a gente faz agora? Agora a gente espera. Agora a gente espera pra ver se tem incêndios. Um desastre. Caracha, incêndios. Ai, garota. O que é que está indo? Obrigada. Eu vou ver. Manual do bombeiro. Está dizendo que o bombeiro tem que fazer exercício físico todo dia. Todo dia? Mas, gente, todo dia não tem nem pra quê isso. Todo dia? Todo dia. Não tem nem... Pra quê isso, todo dia? Está rindo de queijo. Come o texto. Todo dia. Não tem necessidade. Não tem nem movimentação aqui pra ser todo dia. E um dia assim, um dia não. 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 Mais. E uma vez por ano? Tá bom. Melhor e vamos agora chochar e cobrar a taxa de incêndio pro povo. Vai pra lá, pra trás de Isabela, que eu vou a tarde deles. Licença, boa tarde. Que isso? Que isso, Violet? Cadê o resto do Village People? Não tem Village People, tá? Eu sou da Brigada de Incêndio, somos bombeiros, estamos aqui a seu dispor. Eu vim aqui trazer só essa taxa aqui e essa multa aqui pra você pagar. Peraí. É. Multa, taxa, é do quê? Posso saber? Isso aí é de incêndio, né? Referente a esses produtos químicos que você tem aqui na sua oficina. Ficam expostos ao sol e, de acordo com o seu, fogo no rabo, também podem explodir a qualquer momento. Não, quem é isso? Não, não. Nunca paguei taxa pro fogo no rabo. Toma dica. Então você pode pagar essa taxa mediante a chantagem que eu vou fazer com você agora. Que chantagem? Que é falar pra Brenda, tá? Que você está pegando o marido dela no beco. Não. Falei que eu não pago agora porque eu tô sem o dinheiro no bolso, mas o dinheiro tá ali dentro. Pego rapidinho. Vai lá, vai sem pressa que está correndo multa e juros e tudo mais. O que? Achei que a gente fosse amiga. O que é isso, Rick? Não pode incenso na vila. Ai, o que é isso, Rick? Toma aqui. O que é isso? Notificação? Multa. Você tá colocando com esse incenso a vila em risco. Ai, Rick, mas é só um incensinho. Não pode. Ai, vou acender lá em casa então. Não pode acender em casa também não. Você vai acender esse incenso na sua casa. Fica o cheiro do incenso junto com essa murrinha da combustão. Explode essa merda toda aqui. Tá, Rick. Tá, então tá. Vou te pagar. Me dá. Toma. Pronto. Tem a taxa também de incêndio. Ah, o que é isso? Vocês estão 24 horas disponíveis pra mim? Claro que não, né? Porque a gente também tem vida, né? A gente trabalha em horário comercial. E se tiver alguma emergência, vê se agenda antes, pra não cair na hora do meu almoço, tá? Ah, o que é isso? Eu, hein? Sem noção, essa gente querendo que a gente trabalha 24 horas por dia. Ah, mas é uma maravilha. Maravilha, cê dona da porra toda. Deixa de ser ridículo. Que isso? Não pode fumar aqui, palhaça. Eu fumo onde eu quiser. Onde eu quiser. Aliás, foi bom te encontrar. Cadê minha parte da falgadrua? Eu não consegui pegar o lucro de todo mundo ainda. Como é que eu vou te pagar? Não... Quem é o imbecil que não pagou? Quem é? Deixa eu ver quem é o imbecil. Vê quem é. Vamos ver quem é a otária. A otária. Vou esculhambar. E você? Olhei aqui. E você na hora. Ô, seu jumento. Como é que eu vou pagar se eu faço parte do golpe, porra? Bom, se você não pagar, eu não tenho como dar seu dividendo, senhora. Cara de pau, né? Tá cara de pau. Eu inventei essa brigada. Você só tá recebendo esse dinheiro porque eu tinha inventado uma brigada. Olha só, querida. A atitude da senhora não vai levar a senhora em lugar nenhum. Não, né? Ou você paga ou você não recebe. É, então a atitudezinha do senhor que vai levar o senhor ao lugar. Merda. Cê vai ver. Tá? Minha guarda. Eu vou pegar esse negócio um dia, cê me aguarde. Cê me aguarde.